Amigos, mais uma vez aqui próximo de Marcolândia, né, Pioí, né, pra gente tá pra vocês aqui, ó, essas 54 hectares de terra toda pronta, viu, toda pronta pra você plantar mandioca, cabinho, é, toda macia, viu, aqui pertinho de Marcolândia, que vai dar linha reta aqui pra Marcolândia, no máximo aqui na Coicaena, certo, pertinho, pertinho, linha reta, onde a gente vai mostrar a estrada, mostrar a entrada do vizinho, certo, aqui perto da 316, bem localizada, né, aqui a gente tá na Serra do Carvalho, né, a extrema dela é aqui, toda cercada, viu, uma pedadizinha, top, 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 se você quer adquirir um, é, no ponto aqui de você criar boi, plantar mandioca, né, no futuro arrendar pra essas torre eólica, né, no futuro tem muita energia renovável, desde a torre eólica, pra cá solar, certo, tá pegando um pouco de vento aí, meus amigos, que essa região aqui é vento do poço, né, esse período, né, se inscreva, curte e compartilha, a gente vai andar aqui na estrada, eu vou mostrar a frente do sítio, aqui, ó, mostra aí, mostrar a frente do sítio aqui, aí vamos voltar, nossa propriedade, né, vamos voltar aqui pra mostrar todo o trajeto, certo, se você tem interesse em adquirir esses 54 hectares, entre em contato conosco aí, vexado, beleza? e olha, amigos, ele pega daqui, ó, certo, bem daqui, ó, aqui, ó, aí vai lá nos vizinhos, certo, vamos dar um zoom, mostrar pra você ver bem, tem muitos vizinhos perto, ó, certo, aí o que que eu falo pra vocês, é, quanto mais a propriedade grande, não tem capacidade de ter vizinho colado, né, é, se vocês entendem daí, os vizinhos sempre é mais longe, porque a propriedade grande é a terra em si grande, e não tem como ter vizinho perto, mas lá na frente, ó, quando faz extrema com ela, ó, quando tem comércio, tem tudo, ó, tem muitos vizinhos, certo, ela faz isso aqui, ó, aí vai lá, pega lá nos vizinhos lá na frente, ela é o tipo quadrada, viu, é 54 hectares, vai lá em cima, ó, e volta pra essa estrada que a gente tá aqui, aí aqui eu vou andar aqui, ó, mostrar ela aqui, a frente dela aqui, pra vocês terem mais ou menos noção, ó, toda pronta, no jeito que você plantar mandioca, colocar o gradão aqui, ou mesmo capim, caso você queira criar boi, certo, eu vou andar aqui e mostrar pra vocês, aqui é essa frente, ok, pronto, meus amigos, já tô aqui no carro, viu, que a gente vai andar aqui na frente dela aqui, ó, vou andar e mostrar a frente dela aqui, aí vamos encerrar o vídeo, mostrando o acesso, certo, mostrando um pouco do acesso, não tem como eu mostrar todo, porque o vídeo fica bem, muito longo, mas é um, uma propriedade bacana, né, além dela tá feita, bem localizada, né, pertinho aqui de Araripina, pertinho da, da Marcolândia, né, Vila Serrana, que ainda faz parte de Araripina, certo, bem localizada ela aqui, viu, Tamo seguindo aqui, ó, você tá vendo que a estrada é boa, certo, a estrada faz parte aqui da propriedade, não tem umas partes aqui que ela arrendou, mas, se você ficar aqui, tem uma estrada, ó, a estrada faz, e vai pra roça, viu, não é estrada pública, vai pra roça que ela tem, certo, toda baixa, ó, tem uma parte de reserva, né, tem a reserva, porque a reserva não mexe, né, a parte mais alta é a parte de reserva, que pega ali na frente, ó, mas é toda, um pouco de barulho, né, mas é assim mesmo, chegando aqui, ó, no canto da reserva, aqui, ó, certo, onde eu falei pra vocês, o canto da reserva é ali, ó, o canto da reserva, essa área onde a gente veio, pra cá, ó, vindo de lá pra cá, a área toda baixa, ó, certo, no jeito de plantio, as 54 hectare, certo, boa mesmo, meus amigos, não você vai, não vai ter trabalho com roço, aqui você colocou o gradão, é, o que quiser corrigir, né, colocar um calcário, aí fica a critério do cliente, né, certo, fica top, top, top mesmo, aí aqui a gente chegou na divisa dela, onde ela vai aqui, ó, a cerca tá um pouco no mato, ela, aí eu falo, como eu falei pra vocês, ela faz isso, ó, aí a gente vai encerrar o vídeo mais lá na frente, viu, vou mostrar um pouco do trajeto, pra você ver como a estrada é boa, certo, as estradas, os vizinhos, e o acesso, ok, meus amigos, se você tem interesse de adquirir essa grande maravilha, o vizinho ali plantou uma grande roça, vou mostrar aqui pra vocês, ó, roça de mandioca, olha aí, meus amigos, aqui tem pra, dá pra ter mais ou menos uma noção, como é que é ela aqui, ó, aqui é o vizinho, né, ela sobe aqui, ó, ela sobe aqui, certo, aqui é a parte de reserva, aí ela chega lá no fim, ó, que não dá de ver, completa, né, e faz isso, ó, vai lá, quando a gente começou o vídeo, vem por cá, certo, e faz isso, aí aqui, ó, o vizinho plantou uma roça de mandioca aqui, muito boa, nossa grande, você vê como é, é boa, certo, muito boa de verdade, ó, a terração boa de mandioca, o pessoal se planta muito nessa região, né, ó, beleza, aqui é um açudezinho, ó, ele tá baixo assim, você pode ver, não sei se dá de ver, ó, então, pegando de carro pipa, né, como eu falei pra vocês, o pessoal usa muito esse tipo de açude aqui, ó, tipo barreiro, né, ele faz levada, ó, tão pegando de carro pipa, por isso que ele tá baixo assim, acho que lá, acho que até então, certo, a gente vai, como eu falei pra vocês, encerrar o vídeo lá, ok, se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, certo, como eu falei pra vocês, uma propriedade top, né, pra criar gado, pra plantar mandioca, não sei, que as mandioca aí são muito boas, certo, valeu meus amigos, é, vamos, vou seguir aqui, vou pegar voltando, vou pegar a principal aqui, e encerrar o vídeo mais na frente. Tchau. 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 Pronto meus amigos, cheguei aqui, certo, ó, a BR-316, aqui pra cidade da 2KM, ó, 2KM e meio, você já entra dentro da cidade, certo, voltando pra cá, Araripina, quando vocês viram aí, o acesso muito bom, né, o acesso muito bom, aqui a gente já quer agradecer a todos vocês, pela força que vem nos dando, um forte abraço a todos vocês, se você tiver interesse, né, nessa propriedade, top, o acesso bom, quando vocês viram aí, toda feita, né, uma propriedade toda feita, só entrar em contato com a gente rapidão, certo, um forte abraço, e até o próximo, se Deus quiser, valeu meus amigos, fui.